Olha, eu estou muito feliz, estou iniciando hoje o meu sétimo diploma consecutivo como deputado estadual. Essas aqui estavam pequenininhas, essa aqui não tinha nem nascido ainda. Então, eu tenho muito orgulho dessa história, dessa confiança que o povo do Rio de Janeiro deposita a mim há quase 30 anos consecutivos na vida pública. Especialmente essa eleição, uma eleição muito especial diante de todas as dificuldades que eu passei, mas Deus é bom e o povo mais uma vez confiou. Então, a gente chega com um trabalho multiplicado por sete, já que é o sétimo mandato, vamos trabalhar muito como se fosse o primeiro mandato. Estou muito feliz, acho que vamos poder contribuir nas diversas áreas que a gente atua. A área de meio ambiente, área de desenvolvimento de emprego, geração de renda, trabalho, redução de carga tributária, é assim que a gente vai continuar.